O aniversário do Vovô Pig. Peppa e sua família estão vestindo suas roupas mais bonitas. Hoje é o aniversário do Vovô Pig. Festa, festa, nós vamos para a festa. Sabe, não é exatamente uma festa, Peppa. Mas como assim? É só uma refeição bem tranquila em um restaurante no dia do aniversário do Vovô. E você nunca foi a um restaurante antes, não é? Não. Então vai ser divertido. Sim. Peppa e sua família chegam ao restaurante. Isso é legal. Podemos sentar aqui? Não, Peppa. Volte. Como assim? Nós temos que esperar o garçom nos mostrar uma mesa. Com licença, reservaram uma mesa? Nós estamos com o Vovô Pig. Por favor, me acompanhem. Peppa, George. Feliz aniversário, Vovô. Este é o meu cartão de aniversário? Sim. Nós mesmos que fizemos. É muito bonito. Mas é triste que não seja uma festa de aniversário de verdade. Eu acho que estou um pouco velho demais para uma festa de verdade, Peppa. Eu acho que o Vovô prefere fazer uma refeição bem tranquila. Com chapéu de festa. Ah, Peppa. Isso não é um chapéu. É um guardanapo. Os guardanapos servem para impedir que comida e bebida caiam na sua linda roupa. A senhora gostaria de pedir bebidas, madame? Pode trazer uma garrafa d'água, por favor? É claro. Gostariam de mais alguma coisa? Chapéu de festa, por favor. Chapéu de festa? Sim, porque hoje é aniversário do meu Vovô Pig. Aniversário do Vovô Pig? Ah, sim. Eu vou ver o que posso fazer. Com licença. Peppa, eles não têm chapéus de festa em restaurantes shakes assim. E voilá! Chapéus de festa. Oh, chapéu de festa. Obrigada. Estão prontos para pedirem seus pratos? Sim, por favor. No cardápio de hoje nós temos peixe seco com queijo de algas marinhas, cenoura escorrida sobre vapor de músculo ou creme de nabo em vegetal ensopado. Ah, eu acho que vou experimentar a cenoura escorrida sobre vapor de músculo. Ah, creme de nabo para mim, por favor. Talvez o peixe seco. Ah, o mesmo que ele, por favor. Muito bem. E para as crianças? Macarrão, por favor. Macarrão! Peppa e George adoram macarrão. Infelizmente, macarrão não está no cardápio, mas posso ver com o chefe. Peppa, não pode pedir coisas que não estão no cardápio. Cenoura escorrida, creme de nabo, peixe seco. E para as crianças, o chefe preparou macarrão. Olá! Macarrão! Bom apetite! Na verdade, é meu aniversário. Pode trazer macarrão para mim também, por favor? E para mim. E para mim. E para mim. E para mim. Todo mundo adora macarrão. Vocês gostariam de um pouco de queijo no macarrão? Queijo. E balões, por favor. Balões? Ah, é claro. Maravilha! Uma delícia. Balões! Viva! Isso está começando a parecer uma festa de aniversário. A única coisa que falta é um bolo. Uh! Feliz aniversário, meu brilhante! Apaga as velhinhas, vovô. Viva! Música de festa de aniversário, por favor. Está divertindo a peça. Feliz aniversário, vovô. Viva!